Muito obrigada, Heitor. Boa tarde. Bem-vindos todos. Vamos, então, conversar um pouco sobre a próxima cúpula presidencial do Mercosul, que vai acontecer no dia 18. Eu estou aqui na qualidade subsecretária interina de América Latina e Caribe. Estão ao meu lado o diretor do Departamento de Integração Econômica Regional, o diretor do Departamento de Negociações Comerciais Extra-Regionais e o chefe da divisão do Mercosul. Então, eu vou, talvez, apresentar uma ideia geral, mais ampla, da questão em torno da próxima cúpula, da próxima reunião presidencial do Mercosul. E aí vemos os especialistas que estão comigo aqui à mesa podem fazer, respectivamente, uma apresentação um pouco mais pormenorizada sobre as negociações dentro da região e as negociações do Mercosul com atores extra-regionais. E, terminado isso, nós podemos abrir um pouco para perguntas, consultas, perguntas e respostas. Então, nós teremos agora, dentro de poucos dias, como sabem, a cúpula 53ª do Mercosul, que vai ser precedida, como é o costume, como sempre acontece, das seguintes reuniões, que são reuniões preparatórias, que são reuniões subordinadas à grande reunião presidencial, e, dentro de cada uma delas, acontecem desdobramentos importantes e relevantes para o andamento das questões do Mercosul. No dia 15, reúne-se a, assim chamada, Comissão de Comércio do Mercosul. No mesmo dia 15, acontece também uma reunião do Foro de Consulta e Consertação Política do Mercosul. No dia 16, os coordenadores nacionais dos países, dos estados-partes do Mercosul, se reúnem, no nível deles, no chamado Grupo Mercado Comum. No dia 17, há uma reunião de ministros da Fazenda e de presidente de bancos centrais dos países do Mercosul. No mesmo dia 17, reúnem-se também os chanceleres, os ministros de Relações Exteriores do Mercosul. E, aí, finalmente, no dia 18, claro, tudo isso é em Montevideo, porque nós estamos... Bom dia, embaixador. Boa tarde. Porque nós estamos, com essa cúpula, encerrando a presidência rotativa semestral do Mercosul, que, dessa vez, coube ao Uruguai. A partir da realização da cúpula presidencial, no dia 18 de dezembro, a presidência pro tempore do Mercosul passa, então, por a rotação alfabética para o governo argentino. Então, são dados que talvez não sejam assim tão novos, mas eu queria dar um ou dois dados, já que vamos ter essas reuniões que fecham a presidência uruguaia e que dão lugar a que abra-se uma nova presidência argentina a partir de janeiro. Eu queria apresentar um ou dois dados, assim, gerais, macro, números, do que existe hoje no Mercosul. O Mercosul tomado como um todo, as economias que compõem o Mercosul, Brasil e os demais Estados-partes, somadas, representam, se nós fôssemos somar essas economias, nós teríamos algo que equivaleria à quinta economia do mundo, o que não é, o que é um dado, me parece bastante eloquente. Nós temos no bloco uma população somados, os países que integram o Mercosul, uma população de 262 milhões de habitantes. na União Europeia, por uma, enfim, a título de comparação, são mais ou menos, aproximadamente, cerca de 500 milhões de pessoas, nos Estados Unidos, eu posso estar errando aí, mas, enfim, são dados aproximados, 300 milhões de pessoas, no Mercosul, são 262 milhões de pessoas, um PIB somado de 3 trilhões de dólares, o que equivaleria à quinta economia do mundo. Do ponto de vista brasileiro, do ponto de vista individual, nosso como país, ao longo dos últimos 10 anos, o Brasil foi o país que mais acumulou superávit comerciais dentro do Mercosul. A soma desses superávites dá 87,6 bilhões de dólares. Como uma medida de comparação, novamente, nesse mesmo período, na última década, nos últimos 10 anos, o superávit comercial que nós somamos com a China, que é o principal parceiro comercial do país, não chegou a tudo isso. Foi de 74,1 bilhão de dólares. Então, nosso superávit com o Mercosul, ao longo da última década, foi superior ao nosso superávit com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, naturalmente. Com a União Europeia, nesse mesmo período, nós tivemos também um superávit que foi de 22,4 bilhões de dólares. E, com os Estados Unidos, nesse mesmo período, nós tivemos, ao contrário, um déficit comercial que foi da ordem de 44 bilhões de dólares. Aqui uma palavra sobre o que é que o comércio do Brasil com o Mercosul representa para o setor industrial do país, para a atividade industrial no Brasil. em 2017, nós tivemos o resultado de exportações de bens manufaturados para o Mercosul representou 89% das exportações de manufaturados totais do Brasil em relação ao mundo. passando desses dados, só para dar uma ideia geral do que o Mercosul representa, grosso modo, em termos de números, eu diria uma palavra geral sobre o seguinte. ao longo dos últimos dois anos, os quatro Estados-partes tiveram uma atuação consertada, houve, eu diria que hoje, nesse momento, nós estamos, eu não sei me lembrar, eu não sou um especialista, a rigor, mas eu não lembro de um outro momento no Mercosul, como esse momento atual, em que os quatro países tivessem estado tão consertados entre si e com uma afinidade de visões tão expressiva. Isso vem vindo desde recentemente, desde os últimos dois anos, nós temos observado uma vontade compartilhada de renovação do Mercosul por parte de todos os, por parte dos quatro sócios. Houve um movimento em relação a uma retomada dos valores originais, fundacionais, digamos assim, do bloco, que são, em última análise, integração econômica e integração comercial. Então, imprimiu-se, ao longo dos últimos dois anos, uma visão mais pragmática, mais voltada para resultados, e bastante caracterizada por afinidade entre os sócios. Então, essa cúpula que nós vamos ter agora, essa reunião presidencial que acontece no dia 18 de dezembro, em Montevideo, ela é... ela conclui o que nós entendemos é uma vitória, é um êxito dos quatro países, é um movimento de recuperação, de resgate dos valores originais do bloco, é um movimento que vem se manifestando e se materializando ao longo desses últimos dois anos. eu não vou me estender sobre os resultados aqui ao meu lado, estão colegas que conhecem muito mais do que eu, mas, para dar uma ideia, uma impressão geral, nesse período, concluíram-se, dentro do bloco, dois acordos importantes, um é um acordo na área de investimentos, outro é um acordo na área de compras públicas, houve um movimento bem-sucedido de redução de entraves internos ao comércio dentro do bloco, houve uma, de novo, um esforço de modernização de regulamentos técnicos, bastante bem-sucedida, e foi aprovado um acordo sobre direitos do consumidor. Isso, para que se consiga, entre quatro soberanias diferentes, a coordenação necessária para que se fechem compromissos assim, é um êxito, enfim, de que nós podemos certamente, que nós podemos certamente celebrar e de que nós podemos nos orgulhar. nós estamos então diante desse novo momento, que para os quatro países e para o Brasil, certamente, resgatou, recuperou o Mercosul como uma fonte de dinamização de trocas comerciais internas, dentro do bloco, e externas, com outros atores, mas isso é um capítulo que o meu colega vai explicar com muito mais conhecimento. Do ponto de vista brasileiro, o que talvez valha a pena resgatar é que o Mercosul é, para o Brasil, o principal mercado externo de produtos manufaturados. E, ao ser isso, o Mercosul é um fator de criação de riqueza, criação de emprego e desenvolvimento socioeconômico dentro do país. Tivemos, o ministro vai se estender sobre isso, movimentos interessantes dentro da região entre Mercosul e Aliança do Pacífico, do ponto de vista das negociações com atores fora da região. Teve prosseguimento, como sabemos todos, tiveram prosseguimento às negociações com a União Europeia, foram lançadas negociações novas com outros atores externos, com o Canadá, com o Coreia do Sul, com o EFTA, com o Singapura. Já se fizeram os primeiros movimentos necessários para o lançamento de uma negociação comercial. E, em síntese, apenas como uma primeira ideia geral, eu diria essas palavras. Eu vou perguntar, antes de passar a palavra aos diretores do departamento, eu vou perguntar ao chefe da divisão do Mercosul se deseja acrescentar alguma coisa nesse momento. Obrigada. Ministro, se puder dizer algumas palavras sobre negociações dentro da região. Obrigada. embaixadora, embaixadora. Boa tarde a todas e a todos. Bem, no que se refere ao relacionamento externo do Mercosul com os países da América Latina e do Caribe, eu acho que é importante destacar, nesse período da presidência uruguaia, a realização, já em julho, em 24 de julho, da primeira reunião presidencial entre os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Foi em Puerto Vallarta, no México, e essa reunião foi um marco na aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, que data de 2014, e os senhores se recordarão que em abril de 2017 foi realizada uma reunião ministerial dos dois blocos, em que, pela primeira vez, se definiu uma agenda concreta para o trabalho conjunto entre os dois blocos. E agora, em julho, em Puerto Vallarta, se deu um passo a mais nessa aproximação com essa realização desse encontro presidencial e a adoção de um plano de ação. Acho que isso é importante, está na página do Itamaraty. O Senhores Verão, que é um plano bastante amplo, ele amplia e reforça a agenda que havia sido definida em abril do ano passado, e em temas fundamentalmente econômico, comerciais e de natureza não tarifária, porque isso é importante destacar, que é algo que ainda hoje passa despercebido, despercebida, que é o estado de avanço da liberalização do nosso comércio com a região. Em matéria de redução de tarifas, nós praticamente concluímos a nossa tarefa, o Brasil já tem livre comércio com todos os países integrantes da Aliança do Pacífico, com exceção do México. O México é um país com que a gente ainda tem um acordo modesto. Então, esse plano de ação definido em Porto Vallarta se trata de outros assuntos que não tarifaram, como facilitação de comércio, apoio a pequenas e médias empresas, cooperação regulatória. Então, é um total de 16 temas para pautar essa aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Outro elemento importante nesse semestre da presidência uruguaia foi a assinatura de um protocolo de serviços, de comércio e serviços entre o Mercosul e a Colômbia. Foi no dia anterior à reunião de presidencial Mercosul e Aliança do Pacífico no México, que foi no dia 23, e é o segundo acordo em matéria de comércio e serviços que o Mercosul assinou e é um acordo basicamente que dá maior segurança jurídica e previsibilidade ao comércio de serviços. É um compromisso de manter os marcos regulatórios de serviços entre os dois países. Há uma parte regulatória que procura estimular, por exemplo, o movimento de pessoas de negócios entre os pais do Mercosul e da Colômbia. E é um instrumento importante também nesse universo não tarifário. E o outro elemento que eu acho que eu quero destacar nessa primeira apresentação foi o acordo que o Brasil assinou agora no dia 21 de novembro em Santiago com o Chile, que é o nosso maior acordo bilateral que o Brasil já assinou nessas matérias não tarifárias. Envolve não apenas serviços, mas 16 outros temas, muitos deles também estão refletidos no plano de ação com a Aliança do Pacífico, mas com um tratamento mais profundo, envolvendo, por exemplo, isso é algo que tem uma visibilidade importante não só para o empresariado brasileiro, mas também ao consumidor, um compromisso de eliminação do roaming internacional para transmissão de dados e telefonia entre o Brasil e o Chile, esse é um elemento importante, acordos de desburocratização do comércio com a adoção de um compromisso de adotar um certificado de origem digital, eliminando cada vez mais o uso do papel, iniciativas de integração regulatória, por exemplo, a adoção de um anexo regulatório sobre comércio de produtos orgânicos, os senhores terão presente que um dos grandes custos no comércio de produtos orgânicos é exatamente a certificação no outro país do seu processo de produção e de rotulagem e por esse acordo cada um reconhece o sistema do outro, então não vai haver esse custo ao comerciante, ao exportador que ele não mais terá que arcar com esse custo adicional para a comercialização do seu produto. Eu acho que é importante ter presente, então, que essa agenda do Mercosul e do Brasil com a região, com a América Latina e o Caribe, ela se dá sob várias vertentes. Eu acho que aqui eu dei as três vertentes em que se dá essa aproximação. Uma aproximação bloco a bloco, que é o Mercosul com os países da Aliança do Pacífico, o Mercosul com o país individualizado, esse acordo de Mercosul-Colombia em matéria de serviço, mas também pela via bilateral, o comércio desse acordo do Brasil com o Chile. E eu acho que é importante ter presente que esse acordo do Brasil-Chile vem na esteira de um acordo que o Uruguai assinou com o Chile em 2016 e que a Argentina assinou com o Chile. Então, é um conjunto de vetores que apontam nessa direção de uma maior integração na região e a nossa expectativa é de que esses acordos bilaterais com o Chile possam servir de referência para a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Obrigado. Obrigada, ministro Aslanian. Eu vou pedir ao ministro Odenbrecht para fazer a gentileza de apresentar um pouco o capítulo Negociações Extra-Regionais. Obrigado, embaixadora. Boa tarde. A agenda extra-regional do Mercosul eu acho que é um dos elementos desse aspecto de renovação do Mercosul que a embaixadora destacou e se deve muito a esse alinhamento e a coordenação de visão que a embaixadora mencionou. Temos um conjunto de governos comprometidos com a ideia de que a pauta negociadora do Mercosul deve se diversificar e deve trazer parceiros que possuem uma característica distinta das parcerias tradicionais dos países membros e do bloco. Os membros do Mercosul e o próprio bloco possuem um histórico bem estabelecido, bem consolidado de negociações na região com resultados muito positivos. A agenda das conversas extra-regionais combinando parcerias com países em desenvolvimento e com países desenvolvidos é uma parceria que está ganhando muita força agora. E se nós olharmos o tempo dessas negociações, isso se confirma. Fala-se frequentemente da negociação Mercosul-Union Europeia como uma negociação de 20 anos. Na verdade, a cada momento em que você retoma uma negociação, considerando a velocidade que os temas comerciais mudam hoje em dia, você frequentemente tem que tomar essa negociação a partir de suas bases. E eu diria que o relançamento da negociação Mercosul-Union Europeia teve essa característica. Muito trabalho de texto foi necessário. Então, se nós considerarmos a troca de ofertas ocorrida em 2016, nós estamos falando de um processo de dois anos e que conseguiu avançar nesse período. É claro que nesse momento, como sabemos, é um tema que ganha bastante evidência, o que resta fazer nesse processo é justamente tratar do que existe de mais sensível, seja a finalização de aspectos de comércio automotivo, seja o tratamento de cotas agrícolas, seja o tratamento de compras governamentais, e isso é um desafio. Agora, já benefícios decorrentes do próprio preparo do Mercosul para essas negociações, esses benefícios já se evidenciam. Por exemplo, eu acredito que a celebração do Acordo Mercosul de Compras Públicas tem muito a ver com a reflexão de que, preparando-se para oferecer concessões relevantes para terceiros países, seria fundamental o bloco acordar quais são as concessões e a abertura que é possível oferecer dentro do bloco. Então, o processo extra-regional gera uma influência sobre o próprio processo de desenvolvimento interno do Mercosul. E a negociação com a União Europeia é, dentro desse marco extra-regional, a mais tradicional, a mais avançada, mas que enfrenta esses desafios finais que eu mencionei, mas, ao longo deste ano, recebeu enorme impulso. Nós temos cinco negociações novas em curso, das quais quatro com o lançamento ou primeiras reuniões este ano. Coreia e Canadá no primeiro semestre, EFTA ganhando força e Singapura entrando no segundo semestre. O que caracteriza cada um desses processos é, eu diria, um ritmo bastante rápido de avanço. No caso da negociação com a EFTA, a troca de ofertas já ocorreu em bens, serviços e compras governamentais. Em Canadá, uma negociação iniciada em março desse ano, nós já temos troca de bens e compras governamentais, em fevereiro teremos a troca de ofertas para serviços. Coreia é uma negociação que traz desafios significativos pela competitividade que a Coreia apresenta em várias áreas e Singapura representa um passo fundamental por ser o primeiro projeto de negociação em que o Mercosul se posiciona na região do Sudeste Asiático, notando em Singapura uma porta de entrada para entendimentos adicionais de grande potencial. Todas essas negociações se caracterizam por uma agenda extremamente variada. Não se trata apenas de melhorar acesso ao mercado, mas também trazer uma variedade de outros temas comerciais que não são apenas os temas de acesso em bens e também um conjunto grande de marcos regulatórios e de temas associados à agenda comercial, seja meio ambiente, trabalho, gênero, no caso da negociação com o Canadá, o tema de populações indígenas também entrou na pauta de discussões e tudo isso, além de gerar acordos cada vez mais ricos, todos eles geram essa discussão interna do bloco e esse esforço de coordenação que gera não só maior agilidade negociadora, mas eu diria também melhor entendimento quanto ao que o Mercosul é capaz de acordar para si mesmo, como parte de seu processo interno. As expectativas são positivas, o grau de coordenação permite avanços rápidos e, graças a isso, nós temos expectativas de prazos de conclusão que para vários desses processos são prazos bastante curtos. No caso do Canadá, por exemplo, existe a expectativa de que no ano que vem as condições estariam dadas para uma conclusão. E são acordos que, por sua ambição, por testar as relações do Mercosul com parceiros dotados de notável competitividade, inclusive em áreas sensíveis de produção industrial. Tudo isso gera não só promessa de ganhos, mas também uma expectativa de melhoria em marcos regulatórios necessários para garantir ao Mercosul condições competitivas, que também é um ganho negociador significativo. É isso. Muito obrigada. pergunto, Heitor, se seria o caso de abrirmos para perguntas e respostas. Ia pedir às pessoas que falassem no microfone e que se identificassem o veículo para o qual estão trabalhando. Boa tarde. Alô? Agora deu. Boa tarde, embaixadora. Andréia Jubé, Jornal Valor Econômico. A reunião vai acontecer num contexto político um pouco turbulento. A Venezuela está suspensa. No entanto, está um clima de uma certa tensão. E ontem, o presidente Nicolás Maduro acusou o presidente eleito Jair Bolsonaro de conspirar contra o país junto com o presidente dos Estados Unidos. E nas redes sociais, os filhos do presidente eleito Jair Bolsonaro começaram a discutir com o presidente da Venezuela. Duas perguntas objetivas. Se esse contexto político pode impactar na reunião e como diplomaticamente se resolve entre aspas um bate-boca numa rede social dos filhos do presidente com o presidente da Venezuela. Sim, obrigada. A Venezuela está suspensa do Mercosul. A Venezuela teve os seus direitos e os seus deveres também junto do Mercosul suspensos. Esse assunto, portanto, é um assunto que se encontra completamente à margem do Mercosul nesse momento. Nós estamos aqui, esse nosso briefing foi convocado para nós discutirmos as informações em torno da 53ª reunião presidencial do Mercosul. Esse assunto está à margem do tema do briefing. Obrigada. Marcelo Ayres aqui da Rua, a minha pergunta é para o diretor André Carvalho. O senhor fez uma previsão a respeito do acordo de livre comércio Mercosul-Canadá. Eu gostaria de saber se é possível estender essa previsão para as outras regiões que foram mencionadas, especialmente a União Europeia. Tendo como pano difundo as declarações que foram dadas ontem pela chancelerna alemã Angela Merkel da dificuldade em relação a esse tratado, que o tempo estaria se esgotando e que poderia ficar mais difícil sobre um governo Jair Bolsonaro. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Boa parte da tarefa de conclusão de texto normativo está resolvida. Boa parte do tratamento das concessões associadas a acesso ao mercado, boa parte resolvida. O que nós ainda temos em pauta representa frequentemente não um desafio técnico, mas um desafio político de decidir ou não pela concessão. E, nesse sentido, não são desafios associados a tempo de negociação, e sim de você conseguir um entendimento político que viabiliza um equilíbrio satisfatório para as duas partes. Então, o prazo para a conclusão da negociação com a União Europeia poderia ser um prazo extremamente curto. E nós recebemos frequentes indicações de compromisso político favorável a uma conclusão rápida. Do lado do Mercosul, essas indicações sempre foram frequentes e categóricas. Quanto ao efeito que poderia ter uma mudança política, declarações foram feitas, é difícil nesse momento prever de que modo as manifestações de autoridades dos Estados-membros afetam a posição negociadora da Comissão Europeia, que tem a responsabilidade e o mandato negociador, é a comissão que negocia pela União Europeia, mas, no tocante aos tempos de conclusão, garantida a disposição política dos dois lados em fazer os movimentos que são necessários e demonstrar a flexibilidade que é necessária para encontrar os espaços de convergência, também a negociação Mercosul-União Europeia poderia finalizar rapidamente. Eu gostaria de saber se esse tópico está sendo tratado no âmbito das reuniões com a equipe de transição, ou seja, se os integrantes do próximo governo já demonstraram interesse em seguir adiante com o mesmo compromisso para a finalização desse acordo com a União Europeia. Nós estamos, o governo trabalha nesse momento com as diretrizes que existem, as diretrizes existentes, que são diretrizes que favorecem um novo dinamismo dentro do Mercosul. Tanto intrabloco, tanto interno, no sentido de desfazerem traves internos, no capítulo das negociações intrarregionais, como foi descrito pelo diretor da área, há um dinamismo sensível, e como descreveu o diretor da área de negociações extrarregionais, também há um movimento de renovação, de grande atividade negociadora, que tem reflexos positivos, de novo, como explicou o diretor da área, sobre a própria dinâmica interna entre os parceiros. O novo governo, assumindo, dará as diretrizes correspondentes que as áreas negociadoras do governo brasileiro seguirão naturalmente. Obrigada. Sem perguntas? Boa tarde. Para o diretor Carvalho, Dario Pinotti da agência ANSA. Respecto, outra vez, da Mercosul União Europeia, as declarações da chanceler Merkel sumam-se às do presidente Macron. Haja que esses assuntos serão incorporados na próxima semana na conversa com os diplomatas do Mercosul e Montevideo? Eu acho que, certamente, a situação do acordo do Mercosul União Europeia e das demais negociações certamente será um tema da discussão. Ao longo de um processo como esse, sempre existem manifestações políticas que ocorrem. O exame que é feito pelo Mercosul é feito muito mais com base na percepção das direções negociadoras e das expectativas que você tem quanto ao melhor encaminhamento a dar frente ao quadro negociador do que em cima de declarações pontuais. Você analisa os contextos políticos de uma negociação. Esse é um dos elementos da avaliação, mas eu não acredito que declarações específicas vão se tornar o principal filtro pelo qual as autoridades do Mercosul vão avaliar qualquer negociação individual. Recentemente, o Ministério da Fazenda divulgou um estudo que foi feito em parceria, se eu não me engano, com a FGV sobre a viabilidade do Mercosul mudar o seu modelo para se tornar um acordo com mais liberdades individuais para cada um dos países membros. Eu gostaria de saber em que medida que essa discussão permeia os encontros pré-cúpula e o que pode ser colocado em relação a isso hoje. sim, obrigada. Essa questão a que você se refere como um nível maior de liberdades individuais, eu entendo o que você quer dizer, dos países em relação a negociações comerciais, dos Estados-partes em relação a negociações comerciais. Um aspecto que é necessário ter presente aqui para avaliar essa questão é o seguinte, o Mercosul, como ele existe hoje, a estrutura do bloco regional, exatamente como ela já existe hoje, ela não impede de nenhuma maneira uma maior abertura comercial de cada um dos países. O que nós estamos observando, eu não vejo você daqui, mas eu dirijo a minha resposta sobretudo a você, o que nós estamos observando, tendo ouvido os diretores como apresentaram uma situação de particular dinamismo do Mercosul, bastante recente, tanto nas negociações dentro da região, quanto nas negociações com atores fora da nossa região, é que a estrutura do Mercosul não é um impedimento para uma abertura maior, seja da economia do Brasil, seja da economia de qualquer dos outros estados-partes. Nós estamos vivendo, como nós comentamos aqui, um momento de particular afinidade entre os quatro países em relação à percepção de que uma maior abertura comercial é bem-vinda. Esse momento talvez não tenha tido paralelo no passado. Os quatro países têm nesse momento uma identidade de percepção em relação aos benefícios que traria uma maior abertura comercial dentro de cada um deles. Essa abertura comercial pode ser alcançada dentro das regras do Mercosul. Não é preciso alterar as regras existentes para que se promova, por exemplo, uma rebaixa tarifária em qualquer capítulo específico que se havendo acordo entre os quatro países e talvez nunca antes tenha sido tão possível alcançar esse tipo de acordo, pode-se promover uma rebaixa tarifária, uma abertura comercial, em outras palavras, conjunta dos quatro Estados-partes em relação a outros mercados. A questão é que o que é que um país, o que é que um determinado mercado obtém com medidas protecionistas? O que é que a medida protecionista é... A medida protecionista, como nós sabemos, ela não promove a competitividade, por razões evidentes. Ela protege a indústria local de uma certa, de uma vulnerabilidade percebida, de uma carência, de uma fragilidade que se perceba. Por isso, países adotam, e isso é muito comum, o Brasil não é o único país que adota medidas protecionistas, e muito menos o Mercosul é o único bloco regional que adota medidas protecionistas. Existe uma percepção ao mesmo tempo, o que é que o protecionismo traz como resultado? Ele traz manutenção de empregos, ele traz algum dinamismo para um setor da economia que, sem aquela proteção, talvez não fosse tão eficiente, ele certamente não traz competitividade. existe uma nítida sintonia entre os Estados-partes nesse momento em relação ao fato de que é bem-vinda a abertura comercial, porque, em última análise, o que sempre se quer é a dinamização das relações de comércio dos países do bloco com o mundo, entre si, naturalmente, e com o mundo. A questão é, no momento de você abrir, retirar proteção, rebaixar tarifas, abrir um determinado setor da economia. Isso pode ser feito dentro do Mercosul, seguindo as regras do Mercosul, e é preciso ser feito com algum cuidado, naturalmente, porque se você abre um determinado setor, o raciocínio frio, digamos, lógico, teórico, indica que, ao abrir, você gera, você estimula aquele setor da indústria, da indústria, ou do que seja, da economia, a se tornar mais competitivo para fazer face à entrada de produtos de outros atores que são, por hipótese, mais competitivos. A questão é que, na prática, isso pode ser feito, está sendo feito, aos poucos, e é preciso ser feito com algum cuidado, alguma pausa, no sentido de que o que é que determina a competitividade de um determinado capítulo do setor privado. não é só a competitividade daquela empresa específica, ou daquele setor específico da área privada. Existem elementos que escapam ao ator privado, por exemplo, o nível, a qualidade da infraestrutura física de um país. Isso é um fator que determina a competitividade de diferentes setores da economia. Que nível de investimento público houve em infraestrutura? Que nível de investimento público houve na qualificação profissional, escolar, profissional da população de um país, por hipótese? Esses fatores, qual é a carga tributária que incide sobre o investidor privado? Como é a estrutura burocrática que regula o funcionamento da própria economia? Esses elementos todos têm que ser levados em conta, e são levados em conta, no momento em que um Estado e, eventualmente, os seus associados dentro de um bloco regional, decidem buscar o que, por definição, sempre é mais positivo, que é uma medida de maior abertura comercial e, portanto, de estímulo à competitividade do setor privado. Mas é preciso, claro, levar em consideração não só a atuação do investidor privado, mas a atuação do investidor privado dentro de um ambiente que se beneficia mais ou menos do investimento público que teve lugar ali. O primeiro exemplo que sempre se lembra nesses casos é a questão da infraestrutura física, infraestrutura de transporte. Isso é, muitas vezes, determinante para o nível de competitividade do setor privado. Obrigada. Oi, boa tarde. Eu só queria complementar o que tem a ver com essa pergunta, um exemplo de que os mecanismos do Mercosul permitem uma abertura econômica, que a nossa expectativa para essa cúpula também é concluir a revisão parcial da TEC para o setor químico. Então, já há acordo entre três países do Mercosul, estaria pendente somente a concordância do Paraguai para a redução da tarifa externa comum para 55 produtos químicos, orgânicos e inorgânicos. Então, esses produtos que hoje têm tarifas de entre 10 e 14% teriam as tarifas reduzidas para 2% para que haja esse consenso e estaria pendente somente a posição do Paraguai que a gente espera que até a cúpula esse tema seja já objeto de um acordo. Então, é só um exemplo de que os mecanismos estão disponíveis, não há uma trava burocrática para abrir a economia do Brasil ou do Mercosul como um bloco. O grande fator determinante para que isso ocorra é a disposição política dos governos de fazerem isso. se os quatro estão de acordo isso pode ser feito rapidamente. Os mecanismos não são impedimento para isso. Esse é só um do setor químico que é um exemplo que inclusive veio a partir do setor privado essa proposta da BICIN, no caso do Brasil. Esses produtos são produtos que foram identificados como não produzidos regionalmente. Então, são onde naturalmente vai haver menos resistência sem se baixar a tarifa, justamente porque não tem produção no Brasil nem nos outros três países. O senhor pode só repetir os números, por favor? As tarifas hoje estão entre 10, 14% caíram para 2%? Sim, as tarifas de 10, 12, 14% são três ou quatro níveis tarifários que cairiam para 2%. Todos cairiam para 2%, 55 produtos e em termos de volume de importações do Mercosul correspondem aproximadamente 293 milhões de dólares. anuais de importação que teriam as tarifas reduzidas. Boa tarde, Eduardo Davis, Agência EFE. Nos últimos tempos no Mercosul, praticamente os quatro países coincidem em que tem que ser revisada a cláusula 32 que impede acordos individuais com terceiros países. No caso desta negociação com a Europeia e dos problemas políticos que estão surgindo, isso não daria mais força a essa revisão da cláusula e, no caso, em que estado estão as discussões para a revisão da cláusula 32? Obrigado. Obrigada. Eu vou fazer um comentário geral. Lembrando que eu não sou o especialista por excelência em Mercosul. A cláusula, a decisão 32 barra 00, assim chamada, ela é redundante na medida em que o tratado de assunção já determinava que a negociação comercial do Mercosul será feita em bloco e não individualmente. A decisão 32 00 é um pouco que reformulou, reiterou, reafirmou esse princípio, que é um princípio clássico do bloco regional que se quer união aduaneira. Se, por hipótese, fosse deixada sem efeito a resolução 32 do ano 2000, e se, por hipótese, também fosse emendado o princípio contido no próprio tratado de assunção que determina que a negociação é feita em bloco, qual seria o resultado? O primeiro resultado é que deixaria de existir a união aduaneira, o Mercosul voltaria a ser, passaria a ser uma área de livre comércio. a questão que se coloca aí é um desafio para cada um dos Estados-partes, não é um desafio para o Brasil ou para a Argentina ou para o Uruguai ou para o Paraguai, é um desafio para cada um deles. Vamos supor que se elimine esse princípio das considerações do bloco. Cada país passa a poder negociar individualmente acordos de comércio com outros atores. Não existe mais tarifa externa comum, portanto. Então, vou falar do ponto de vista, um ponto de vista brasileiro de uma situação hipotética. A Argentina negocia um acordo de livre comércio com a China, por hipótese. A Argentina rebaixa tarifas ou zera tarifas em relação a produtos chineses. Isso traz, em um primeiro momento, uma inundação de produtos chineses dentro do mercado argentino, que são produtos produzidos a relativamente baixo custo. o comércio entre Brasil e Argentina diminui automaticamente e, para a Argentina, isso tudo é um caso absolutamente hipotético, ficaria colocada a questão que sempre está presente, a questão de uma possível vulnerabilidade da... do produtor, do setor privado nacional. A questão é que, para negociações comerciais, quando nós estamos no capítulo, o que é que interessa a um país na negociação comercial? É escala, é volume. Então, a vantagem do Mercosul como negociador comercial, é a escala que ele apresenta. O Mercosul é maior do que o Brasil, o Mercosul é maior do que a Argentina. Um mercado com a escala do Mercosul, tendo presente que o Mercosul é a quinta economia do mundo, esse mercado é atraente para o outro negociador. aos olhos da União Europeia, o Mercosul será sempre um mercado mais atraente do que seria qualquer um dos Estados-partes tomados individualmente. O poder de barganha do negociador que tem escala é maior. Um país com uma economia pequena, com poucos habitantes, não é o caso da Argentina, não é o caso do Brasil, mas um país pequeno, com uma pequena economia, com poucos habitantes, que poder de barganha ele tem na hora da negociação individual com o outro negociador comercial. A escala traz vantagens, a escala é uma vantagem que o Mercosul proporciona a cada um dos Estados-partes. Obrigada. não sei se você só um complemento brevemente, é que pelo menos durante esses últimos dois anos eu não creio que havia um consenso claro, como o senhor mencionou na pergunta sobre revogar ou não essa decisão, como a embaixadora já bem colocou, não depende só de revogar essa decisão a outros dispositivos no próprio tratado de Assunção, que é o fundacional do Mercosul, e cada modelo de integração, como a embaixadora ilustrou, se é uma área de livre comércio ou uma união aduaneira, tem os seus prós e contras, e é uma análise muito complexa que não foi concluída nem no âmbito do governo brasileiro, e a partir do ano que vem vamos ter orientações do governo eleito e vamos discutir esse tema eventualmente com os governos do bloco, mas é só para esclarecer que não está na pauta dessa cúpula em princípio discutir esse tema. Eu acho que o ponto fundamental foi bem descrito pela embaixadora, que é a atratividade de você ter um grupo negociando e o reforço que isso dá à capacidade negociadora de um bloco reunindo quatro países. E um outro elemento também, que é quando existem quatro países, frequentemente o somatório de interesses pelo acordo pode gerar uma força favorável ao acordo que é maior em bloco do que se fosse um país individual, porque frequentemente se faz essa contabilidade apenas imaginando que quatro países possuem maiores sensibilidades do que um país individual, mas quatro países também têm maiores interesses ofensivos e maior compromisso com o acordo, frequentemente, do que um país individual. Então, no equilíbrio, eu acho que a força do Mercosul como ator de negociação acaba reforçada. do que um país é muito obrigado Obrigado.